Para estudar quando? Se um dia eu conseguir me estabilizar financeiramente, o meu sonho é terminar minha faculdade de veterinária, porque o que eu mais quero na vida é trabalhar com bichinhos, sempre foi o que eu quis. Trabalhar, entre aspas, né? Eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero poder ajudar de graça. Eu não reparei na verruga desse rio. O site sai quarta-feira. Bom, foi o que me falaram hoje, né? Que vai sair quarta-feira. Eu acho que vai sair. Bom, tem certas perguntas aqui sobre a van que eu acho desnecessária, gente. Vamos ter um pouco de... se mancou. Gente, é muita pergunta. Tô tentando. Quando você vai num psicólogo? Ah, eu espero que em breve. Você vai ficar morando aqui no Brasil? Sim. Tem umas perguntas muito sem noção, gente. Faz umas perguntas legais aí. Por que você não pode arrumar o cabelo mesmo? Na verdade é que eu não posso, gente. Meu cabelo tá muito zoado depois que sair do Bem Brother. Ficou muito podre. E em breve eu pretendo fechar um contrato com uma coisa, um negócio de cabelo. E eu preciso tá com o cabelo bom. Então eu preciso dar um tempo de tintura. Entendeu? E a treta lá do Edu, que treta. Clara, você quer pôr bunda? Não, já desisti dessa ideia. Você tá de certa forma quietinha porque tá na mira de um certo contrato? Não entendi a pergunta. E a viagem de Vegas, em breve? Quando vai fechar o outro braço? Não sei ainda. Miga, te deram drogas no dia do surto? Não. Tava tendo um dia estressante. O clipe do Charlie Brown deu bom? Deu bom. Eu e a Vã vamos fazer o clipe. Vamos fazer o clipe. Gente, do céu. E o evento de amanhã? Amanhã vai ser legal o evento. Muito legal. Gente, tô mandando umas perguntas aqui sobre o Edu. Que eu menti, que eu escondi, que eu já tinha ficado com ele. Eu lembro exatamente do dia, eu tava sentada na frente do espelho, aquele espelho que a gente se maquiava. E eu tava falando pra Vanessa do pessoal que ia no manifesto e ela perguntou pra mim, você já ficou com o Edu? E eu falei pra ela, já, muito tempo atrás. Então eu nunca escondi isso. Nunca escondi isso. Eu não tenho culpa que vocês não viram as pessoas que estão aqui me condenando porque eu escondi isso. Alguém deve ter visto e alguém viu e lembra. Ela perguntou pra mim. Ela falou, você já ficou com ele? Eu falei, já. Então, pau no cu de vocês, eu não tenho nada a esconder. Edu é travesti? É. Aí, ó, tem um monte de gente falando, eu lembro. Pois é, as psicas, além de psicas, são burras. Claro, um defeito da van, não vale falar que ela é perfeita. Cabeça dura, teimosa. Você imaginava que depois de cinco meses ia ter fã loucas assim por ti? Gente, eu juro pro Deus, nem quando eu tava lá dentro eu não imaginei que eu ia ter fã. Festa do Max vai rolar? Sim, eu vou fazer festinha pra ele, com certeza. Peraí que tá aparecendo mais aqui. Max tá gostando da escolinha? Sim, muito fofo. Hoje ele fez pintura, aí ele chegou em casa e eu perguntei. Filho, o que que você fez hoje na escolinha? E ele não fala tudo ainda. Aí ele ficou fazendo assim. Muito bonitinho. Tchau. 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 Tchau.